O Blog de Giramundos aqui é na Satuba, na caça ao tesouro, na verdade, na caça ao cubo dourado da promoção da Uni Toledo. Movimentação das pessoas, dá uma olhadinha. Uma promoção da Uni Toledo, que movimentou a cidade inteira na caça desses cubos e eles querem fechar o ano. Com chave de ouro atrás do cubo dourado. Aqui tá Mugipo com o Pereira. E aí Pereira, tudo bem? Vamos procurar, vamos procurar. Um alôzinho para o Blog de Giramundos. E aí, valeu. Um dos organizadores Pereira, da promoção do cubo dourado da Toledo. E aqui estamos com o proprietário do centro universitário de Toledo. E aí Bruno, beleza, tudo bem? Bom, e tem que ser um alô para o Blog de Giramundos. Tá bom, Blog. Um abraço pra todos que assistem. Fechar com chave de ouro aí o ano, tentando encontrar o Blog de Dourado, repercutindo a cidade inteira, né? E repercutiu aí. Tá na loucura aí, todo mundo querendo o cubo dourado, uma bolsa de estudo, uma viagem do Nordeste, uma promoção da Toledo e vários parceiros. Quem sabe o Blog de Giramundos não ache. Bruno Toledo. Obrigado. Tchau, tchau. Cubo dourado. Blog de Giramundos tentando achar o cubo dourado. Caça ao tesouro. Caça. Todo mundo subindo em árvores. A última pista aqui é uma árvore de bonsai. Tá, bicho, olha aí. O Blog de Giramundos já volta.